Olá, a Embrapa Soja estará lançando no show rural duas cultivares de soja, uma cultivar convencional chamada BRS 546 e uma cultivar RR chamada BRS 559 RR. A cultivar BRS 546 é uma cultivar para o agricultor que planta soja convencional. A característica principal dela, além de estabilidade e produtividade, é a resistência a nematóide galha, então ela tem resistência a meloidóide lincógnita e javânica. É uma importante ferramenta para o manejo, para a manutenção da estabilidade da produção do agricultor em relação à soja. É uma cultivar também bastante estável, tanto é que ela tem recomendação desde Santa Catarina, Paraná até Goiás. Então é uma cultivar que tem adaptação a várias regiões climáticas de cultivo da soja e apresenta uma alta produtividade. Isso é pré-requisito, além de algumas resistências a doença, principalmente a fitófita. A BRS 559 RR é uma cultivar importante que a Embrava está lançando para ser utilizada no refúgio, por ser uma cultivar que não tem existência lagarta. É uma cultivar precoce de ciclo 5.9 para as regiões mais altas do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ela tem recomendação para a macro-região 1 e para a REC 201 alta. Então é uma cultivar que ajuda no plantio antecipado, principalmente na REC 201 e tem uma estabilidade de produção bastante e uma época de plantio bastante ampla nas regiões mais frias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com estabilidade e produtividade.